Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dizer pra vocês que a DNA Hosts doou aí 10 códigos de armas de MN aí de 15 dias. Esses códigos estão aí na descrição, corre lá e já resgata aí o seu prêmio. Você que tá afim de comprar um TS aí de qualidade, DNA Hosts, a melhor host do momento aí, e já vamos pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal aí. Dessa vez eu tô trazendo um vídeo diferente aí, um vídeo mostrando pra vocês como que eu gravo minhas partidas ranqueadas sem hacker. Eu vou ensinar vocês aqui como que eu faço pra jogar sem hacker aí, pra gravar sem hacker. A galera me pergunta bastante como que tu grava sem hacker e tal, tem muito hacker nas ranqueadas e como é que tu consegue jogar sem hacker, consegue tu gravar sem hacker. Então eu vou mostrar pra vocês o segredo hoje aí do nosso amado e querido Crossfire, esse jogo maravilhoso. Vamos começar aqui como que eu faço. Primeiro, eu entro em uma salinha, né? Entro em uma salinha de boa, quando de repente tem um hacker. Aí o cara sai matando tudo, sai fazendo aquela merda toda. Nessa ele tava no meu time, menos ruim pra mim, ruim pro meu time adversário. Mas é uma merda, cara. O jogo tá totalmente descontrolado. Aí enfim, eu não consigo gravar essa sala. O que que eu faço? Vou pra outra sala. Quando eu chego em outra sala, querendo gravar com uma barret nova e tal, pá! Outro hacker. Aí, o que que eu faço? Outra sala. Porque eu não posso jogar essa sala porque tem um hacker. Aí eu entro em outra sala e tal, bonitinho, dessa vez pra gravar com uma catrevo e tal, pá! Outro hacker. Ou seja, o que que acontece? Eu ouro 3, começa a cair, 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 cair. Resumindo, tô ouro 1, metade. Porque a gente ganha 5 partidas e a gente perde uma pro hacker e cai o que a gente subiu as 5 partidas. É uma merda. O sistema é uma bosta. Além de não ter um anti-cheater bom, ainda o sistema das ranqueadas é assim. Você ganha 5, se perder uma, perde tudo que você ganhou nas 5, mesmo fazendo um frag bom. Aí eu vou e entro em outra sala. Não, vou entrar em outra sala e tal, porque eu quero gravar a porra da ranqueada. É um modo legal que o jogo tem. Aí eu vou, entro em outra sala, tem outro cara cheatando aí. De boa, na cara dura, matando geral, fazendo um frag de 20 barra 1. Mas não, o cara joga bem pra caralho, o cara é bom. Então é assim, galera, que eu faço pra gravar pra vocês as partidas. Entro em sala, entro em sala, perco, entro em sala de novo, perco, entro em sala de novo. Toma pau pra hacker. E é dessa forma que a gente consegue gravar o tão amado e querido Crossfire. É isso aí, galera, que eu queria trazer pra vocês a nossa realidade. É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like aí se você é contra esses merdas aí, esses hackers aí. Merdas. São uns merdas. Esses caras aí não merecem estar no jogo. Então, Z8, por favor, faz o favor de tirar esses idiotas do jogo. Isso aí, o jogo é muito bom, cara. Não tem do que duvidar. Se não fosse bom, eu não jogaria isso aqui há quatro anos. Eu jogo isso há quatro anos. Tem uma galera que joga antes de mim. Mas, o que que acontece? O jogo tá abandonado. Cadê os administradores do jogo? Cadê a atualização diária, semanal, que a galera falou que ia ter? Que atualização é essa que dura um dia? Que sistema vagabundo é esse que só dura um dia? Como que a Z8 faz isso? Eu não entendo, cara. Sinceramente, eu não entendo como que um sistema é tão falho dessa forma que não dura um dia uma atualização do Crossfire sem hacker. Então, é nóis. Valeu, galera. Não esquece de deixar o seu like aí. Passa na descrição, pega um código aí pra você. Resgata uma arminha aí. DNA Hosts é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui! Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição. E aí